Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos à noite. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da Pantera Negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com um laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelha cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso. Sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele já tinha visto em toda a vida e pensava Ah, quando eu casar, quero ter uma filha linda e pretinha que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou Menina bonita do laço de fita, como é que cê faz pra ser assim? Ô menina bonita que é tão pretinha, conta pra mim A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenininha. O coelho saiu dali, procurou uma lázio de zinta preta e tomou bem nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e ela voltou daquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, como é que cê faz pra ser assim? Ô menina bonita que é tão pretinha, conta pra mim A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenininha. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, como é que cê faz pra ser assim? Ô menina bonita que é tão pretinha, conta pra mim A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenininha. O coelho saiu dali e se empontuou de jabuticaba, até ficar pesadão. Sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo, feito jabuticaba. Mas não ficou nada preto. Por isso, daí alguns dias, ele voltou e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, como é que cê faz pra ser assim? Ô menina bonita que é tão pretinha, conta pra mim A menina não sabia e já ia inventando outra coisa. Uma história de feijoada. Quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse Artes de uma vó preta que ela tinha Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós, até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina, tinha que procurar uma coelha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes. Que coelho quando desanda a ter filhote não para mais. Tinha coelho para todo gosto. Branco bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita, que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava. Coelha bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia. Conselhos da mãe, da minha madrinha.